O Eterno tudo criou sem exceção, só o Senhor será considerado justo, Ele é o Rei Invencível que permanece para sempre, que nesta terça-feira nós possamos reconhecer a grandeza divina de Deus e a nossa pequenez, e mesmo assim Ele nos alcança para nos transformar e levar a uma mudança de vida. Bom dia!